Olá, esse é o Onde Pedalar, meu nome é Marcelo Rudini e aqui a gente tem o objetivo de te ajudar a pedalar, se ainda você não pedala ou quem já pedala, a pedalar mais, com mais conforto. Esse canal é extremamente independente, esse aqui é o meu espaço, é a minha casa, onde eu brinco com as minhas bicicletas aqui, o que eu mostro são as coisas que eu tenho, que eu faço nas minhas bicicletas, agora a gente está mudando algumas coisas, estão botando um canal aí, um dos sites da gente vai ser para fazer download dos vídeos de oficina, para quem precisa de coisa de oficina, a gente tem alguns produtos que tem o nome da gente do Onde Pedalar, que a gente ajudou a desenvolver e até para baixar preço para o pessoal ter as coisas cada dia mais baratas, para evitar esse oba-oba de marketing em cima de ter que usar a bicicleta cada dia mais cara. publicidade, você vê que não tem um cenógrafo para fazer cenário, isso aqui é tudo eu que vou me virando aqui, a ideia aqui é ser independente, e esse é um dos objetivos aqui, é não ficar dependendo de ninguém, não ter que ficar pedindo patrocínio para fazer as coisas e depois tentando empurrar coisas para o pessoal, porque os caras querem que você empurre coisas. Então aqui a gente soluciona dúvidas, tenta indicar a bicicleta, a melhor bicicleta para cada orçamento que as pessoas têm ou para cada objetivo, sem oba-oba, sem uhu, sem gracinhas, porque eu não tenho saco para ficar fazendo gracinha em frente à Xcambra. Tá bom? Então curta aí o canal e se inscreva, e quando tiver dúvida tem o site da gente aí, é só acessar e falar com a gente depois. Falou? É isso aí!